Eu tenho uma casinha lá na Marambaia Fica na beira da praia, só vendo que beleza Tem uma trepadeira aqui na primavera Fica toda florescida de brincos de princesa Quando chega o verão, sento na varanda Pego meu violão e começo a tocar Meu moreno que tá sempre bem disposto Senta ao meu lado e começa a cantar Eu tenho uma casinha lá na Marambaia Fica na beira da praia, só vendo que beleza Tem uma trepadeira aqui na primavera Fica toda florescida de brincos de princesa Quando chega o verão, sento na varanda Pego meu violão e começo a tocar Meu moreno que tá sempre bem disposto Senta ao meu lado e começa a cantar Quando chega tarde, um bandoladorinhas Boa em beboada fazendo verão E lá na mato sabia a gorjeia Linda melodia pra alegrar meu coração Acesora no sino da capela Tocam as babaladas da ave maria A lua nasce por detrás da serra Anunciando que acabou o dia Eu tenho uma casinha lá na Marambaia Fica na beira da praia, só vendo que beleza Tem uma trepadeira aqui na primavera Fica toda florescida de brincos de princesa Quando chega o verão, eu sento na varanda Pego meu violão e começo a tocar Meu moreno que tá sempre bem disposto Senta ao meu lado e começa a cantar Quando chega tarde, um bandoladorinhas Boa em beboada fazendo verão E lá na mato sabia a gorjeia Linda melodia pra alegrar meu coração Acesora no sino da capela Tocam as babaladas da ave maria A lua nasce por detrás da serra Anunciando que acabou o dia Eu tenho uma casinha lá na Marambaia